E eu deixo pra ver o que eu tenho pra fazer E eu deixo pra tentar cuidar de você E eu deixo pra ver o que eu tenho pra fazer E eu tento cuidar de você E eu deixo pra ver o que eu tenho pra fazer E eu deixo pra ver o que eu tenho pra fazer E eu deixo pra ver o que eu tenho pra fazer Você que me deixou pra mim aqui